Olá e mais uma vez bem-vindos à Forge News e à nossa review ao Xiaomi Mi Mix 2. Este smartphone é muito interessante, é um topo de gama muito interessante com as suas características únicas, mas será que vale o seu preço? Lá está, deixa-me a tua opinião aqui nos comentários. No final desta review também fica à vontade para deixar a tua opinião sobre qualquer outra cena e ver também outros vídeos que temos por aqui. E para saberes mais sobre preços e envios deste bad boy, o link está na descrição e acompanha-nos em forgenews.pt. Vamos lá! Já há muito que eu ando com este Xiaomi Mi Mix como segundo equipamento diário. Quando eu digo muito, já digo com razão de um mês e tal. É raro eu andar com um smartphone durante tanto tempo, isto porque eu realmente gostei dele. Atenção, ele não é perfeito, muito pelo contrário. No entanto, é sem margem para dúvida um melhor Xiaomi que eu já uma vez testei. Eu gostei bastante do Mi 6, por exemplo. Mi 5X também, mas este Xiaomi Mi Mix 2 é mesmo muito interessante. Vamos perceber porquê. Vamos começar na review deste Xiaomi Mi Mix 2 pela sua qualidade de construção e design. Relativamente à qualidade de construção, será difícil encontrar-as um smartphone com uma qualidade tão boa quanto este Mi Mix 2. Traseira de cerâmica, um toque de ouro no topo, na câmara, é inacreditável. É difícil mesmo teres algo idêntico no mercado. É, obviamente, também tem a sua desvantagem por ser cerâmica, é que ele está constantemente sujo. Tens a capinha para introduzir, mas perde o glamour da cerâmica. Olhando para a parte frontal, aqui as coisas podiam ser um bocadinho melhores. Isto, na minha opinião, obviamente. Estamos a ver aqui um ecrã a ponta a ponta, o que é ótimo, muito bonito, tudo muito sexy. No entanto, podia ser ao contrário, mas já lá vou falar sobre isso. Uma das coisas interessantes neste Mi Mix 2 face ao antecessor é que introduzem um hostador, o que é bom porque o Mi Mix não tinha um hostador e a chamadas, a qualidade das chamadas não era boa. Neste, a qualidade de chamadas é boa. No entanto, na parte inferior temos então a câmara. A câmara fica aqui e as coisas podiam ser melhores, na minha opinião, se a câmara ficasse onde ela devia ficar, que era na parte superior. Ou seja, se o smartphone, em vez de ser assim, fosse assim, era perfeito. Era perfeito porque não tem muita lógica a câmara inferior, ou melhor, a câmara frontal estar na parte inferior do smartphone. Sempre que eu vou fazer uma videochamada, ou aquilo que está a apanhar o meu queixo ou o meu pulgar, depois eu viro o smartphone ao contrário e algumas aplicações como, por exemplo, o Facebook Messenger não estava preparado para tal e então a minha imagem mudava e eu era obrigado a utilizar a câmara na parte inferior e mesmo para tirar fotografias, umas selfies. Não tem lógica sempre que queres tirar uma fotografia, das duas uma, ou pois o smartphone é muito mais alto ou então tens de o virar ao contrário e não tem fundamento. Na minha opinião, acho que um topo de gama não devia ser necessário andares a fazer isto. Aquilo que a Apple fez foi-lhe dar uma monocelha muito questionável. No entanto, se a Xiaomi simplesmente tivesse virado o smartphone ao contrário, eu acho que as coisas não seriam assim um drama tão grande quanto eles pensariam. Mesmo assim, a nível de qualidade de construção, é um dos melhores smartphones do mercado. Eu tenho a certeza que gostarás. Design, ou gostas ou não gostas. Pessoalmente, gosto muito da traseira do Xiaomi Mi Mix 2. A parte frontal, como eu disse, deixa aquém das expectativas pelo posicionamento da câmara frontal. Depois, a nível de especificações e performance, não terás problemas. E isto é importante. Ele tem especificações de topo de gama e podemos ver à medida que vamos falando. Estamos a olhar para 6 GB de RAM, para um processador Qualcomm topo de gama, que obviamente não é o 2018, mas o de 2017. Estamos a ver tudo aquilo que tu necessitas para teres uma utilização super agradável, com multitasking ativo, sem problemas nenhum. O User Interface, a MIUI, não está perfeita neste Mi Mix 2. Eu acabei por lhe instalar o Nova Launcher, mas lá está. A MIUI e a Nova Launcher também não se estão a dar muito bem, porque no wallpaper estava constantemente a ampliar, também não tinha muita lógica. E são estes pequenos bugs que irritam bastante nos smartphones da Xiaomi. Principalmente num topo de gama, que eu acho que a Xiaomi tem qualidade para fazer coisas fantásticas, e esta é a prova disso mesmo. Mas quando olhamos para o interface, há sempre alguma coisa que não está preparada para o mercado ocidental. Se ele é muito bom no mercado asiático, compreendo-me, se a Xiaomi quer atacar o mercado ocidental, principalmente com a entrada em Espanha, eles deviam repensar a forma como devem fazer o seu User Interface. A bateria deste smartphone dá para um dia e meio, e acredito que é raro o smartphone que tem uma bateria tão boa. O carregamento é feito de forma rápida e por USB-C, o que é obviamente uma maior vantagem, e relativamente à autonomia, como eu disse, é difícil encontrar um smartphone topo de gama que nos ofereça uma excelente autonomia. Para um dia de utilização sem problemas, se quiseres levar para o dia seguinte, vais ter que levar para o dia seguinte, mas se saís de casa, não te esqueças de meter também o carregador na tua mochila, porque vais precisar. Para terminar, vamos falar das câmaras, que na minha opinião podiam ser bem melhores. A Xiaomi já nos habituou a dar topos de gama fantásticos, com uma boa construção, tudo muito bonito, no entanto, quando chega às câmaras, há sempre um pé atrás. O Xiaomi Mi Mix 2, lá está, não é perfeito nesse aspecto, fotografias com pouca luminosidade mostram algum ruído, fotografias com boa luminosidade, tens de ter mãos de aço para ter a certeza que não fica tremida, ou seja, é aqui que a Xiaomi tem de parar e pensar e fazer as coisas de uma forma bem feita. Porquê? Porque eles têm um excelente smartphone, um fantástico equipamento, que em pequenos pormenores está longe de se igualar aos outros topos de gama. E se a Xiaomi se quer igualar aos outros topos de gama, vai ter que melhorar, vai ter que olhar um bocadinho para o seu user interface, vai ter que olhar muito para as suas câmaras. Porque embora este seja um topo de gama que tenha as mesmas especificações de um Galaxy S8, quando vamos a câmera lado a lado, percebemos porquê que a Xiaomi e este Mi Mix 2 é mais barato. E neste aspecto, se gostas de uma câmera fantástica para um smartphone, se calhar esta não é a melhor opção, porque vai estar a pagar mais por um bom topo de gama, atenção, no entanto que a câmera não é tão boa quanto os outros. Tenha atenção, que a verdade é que vais ter que puxar um bocadinho mais ao preço para comprar um Galaxy S8. Este é quase metade do seu valor, por isso, já, tenho os seus pontos positivos e pontos menos positivos. Para terminar, quero dizer que este smartphone é uma boa compra, se não tens cenas com a câmera, se o teu problema não é a câmera e se não gostas de estar constantemente a mudar o smartphone, se me queres tirar uma selfie viral ao contrário, não tem lógica nenhuma. Aquilo que eu tenho de admitir é que foi um dos meus smartphones preferidos, foi um dos equipamentos que eu mais utilizei como segundo smartphone e como primeiro smartphone e embora tenha alguns bugs da MIUI, eu acredito plenamente com atualizações, isto se vai resolver ao longo do tempo. Não te esqueças, aquele like, subscrever, deixa-me a tua opinião nos comentários. Vale este Mi Mix 2 o seu valor? Ou nem por isso? Deixa-me também dizer-te que todos os preços, envios e review completa, o link está na descrição. Meu nome é Filipe Alves e vemo-nos no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri